Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre seis sinais de que uma pessoa tem inveja de você. Você sabe quais são seis sinais de uma pessoa invejosa? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, porque você dando um joinha, esse vídeo vai chegar até tantas outras dezenas, centenas, até milhares de pessoas e milhões de pessoas. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, baseado no que eu vou falar sobre a inveja, sobre os seis sinais de inveja, que se encontra na epístola de Tiago, capítulo 3, verso 16, que diz assim, Tiago 3, verso 16, Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aonde tem inveja, tem espírito faccioso, perturbação, problemas, ruínas, perdas. O primeiro sinal de que alguém está com inveja de você, ou o primeiro sinal de que alguém tem inveja de você, é quando essa pessoa, ela começa a tentar imitar você em tudo. Tudo que você faz, a pessoa fica de olho para tentar imitar você de alguma maneira. E tem muitas pessoas que imitam nitidamente. Outras pessoas imitam disfarçadamente, mas procuram imitar você. Esse sinal é muito claro que essa pessoa, ela tem inveja de você. Ela vê algo em você que ela acha, ou ele acha você, superior a ela. Ou superior a ele. Ou que essa pessoa não quer aceitar que você tenha algo maior que ela, ou maior que ela. Ou essa pessoa que está com inveja, não quer aceitar que você está se dando melhor do que ela, tendo um relacionamento melhor, uma paz, um trabalho, até mesmo uma aparência, amizades. Então essa pessoa que está com inveja, fica perturbado com você, de você estar alcançando coisas melhores, e sendo até melhor do que essa pessoa, que está com inveja de você. E essa pessoa, o primeiro sinal, procura imitar você em tudo. Você conhece alguém que sempre imita você de alguma maneira? Essa pessoa tem inveja de você. O segundo sinal, de que uma pessoa tem inveja de você, é quando essa pessoa vive competindo com você. Você faz uma coisa, essa pessoa de alguma maneira quer fazer outra coisa melhor do que você. Você até traz uma pregação. A pessoa, ela estuda a tua pregação e quer pregar melhor do que você na pregação que você fez. O teu louvor. Você louvou um hino. A pessoa, ela pega o hino que você louvou, louva e tenta louvar melhor do que você, para competir com você, para ser melhor do que você. Essa pessoa, ela procura trabalhar melhor, fazer coisa melhor no trabalho, para competir com você. Ou seja, a pessoa invejosa, o segundo sinal, ela ou ele, procura competir com você em todas as circunstâncias. Você tem algum colega? Algum amigo assim? Eu mesmo? Eu conheço pessoas assim. Quer competir com você em tudo, mas para ser melhor do que você. Esse sinal de competição é a inveja que a pessoa tem de você. O terceiro sinal de que uma pessoa tem inveja de você, é quando essa pessoa te elogia falsamente. Essa pessoa te elogia, mas ao mesmo tempo te colocando para baixo. Essa pessoa até te elogia, mas desfazendo de você. e dá para você perceber um elogio disfarçado, tentando humilhar. Então, o terceiro sinal de que uma pessoa tem inveja de você, é uma pessoa que te elogia falsamente. Elogia os exagerados, fora do comum. Isso é inveja. O quarto sinal de que uma pessoa tem inveja, está com inveja de você, é quando essa pessoa ela fica feliz com o teu fracasso. Você sabe aquela pessoa quando você está para conquistar algo e chega na hora você não conquista e a pessoa se sente bem. A pessoa fica feliz, até disfarça, mas você percebe que a pessoa ficou feliz com o teu fracasso. Tem pessoas que uma pessoa ela vai subir de cargo, mas quando a pessoa não sobe, a outra pessoa fica, não, um dia você vai conseguir, a pessoa ficou feliz, por você não ter conseguido. Esse quarto sinal de a pessoa não ficar feliz por você não conquistar algo é inveja. Conhece gente assim que não fica feliz com o sucesso das outras pessoas, mas fica feliz com o fracasso, fica feliz com o fracasso das pessoas. Até disfarça, tenta disfarçar, mas dá pra você perceber que a pessoa ficou feliz de você ter fracassado em algo. Esse é o quarto sinal de inveja, que tem inveja de você. O quinto sinal de que uma pessoa tem inveja de você é quando essa pessoa começa a te criticar constantemente. você pode fazer tudo certinho, bonito, todo mundo elogia você, mas essa pessoa critica você de todas as maneiras. Você pode vestir a roupa bonita que for, critica. Você pode fazer algo de bom para outra pessoa, essa pessoa te critica. você pode fazer um bolo muito gostoso, maravilhoso, a pessoa critica. Você pode fazer um salgado muito bom, você pode louvar, pregar bem, a pessoa sempre critica você. Esse quinto sinal de crítica é um sinal que a pessoa tem inveja de você. E o sexto e último sinal de que a pessoa tem inveja de você é que a pessoa, essa pessoa, ela nunca fica feliz com o que você tem. você comprou um sofá novo, a pessoa não fica feliz. Você comprou uma roupa nova, a pessoa não fica feliz. A pessoa não fica feliz com nada do que você conquistou, do que você tem ou do que você está fazendo. A pessoa nunca fica feliz. É impressionante. E tem gente assim, que tem inveja da outra pessoa. E essa inveja para sair da vida da pessoa que tem inveja é só oração e jejum. E o pior é que quando uma pessoa tem inveja da outra, a pessoa que tem inveja pode até prejudicar a pessoa invejada. Lembra dos irmãos de José? Os irmãos de José tiveram tanta inveja de José que venderam José fizeram mal para José por causa de inveja. Então está aí os seis sinais de que uma pessoa tem inveja de você. Ore a Deus, repreenda todo o mal e peça proteção divina para que a inveja dessa pessoa não prejudique você nem a tua vida. se inscreva nesse canal comente nesse canal e que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.